e aí pessoal suave sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo gente hoje eu não estou sozinho eu tô aqui com o Wesley e aí pessoal eu sou Wesley gente hoje eu tô trazendo uma coisa muito muito top vou mostrar pra vocês a minha nova mansão barra casa não sei né vocês que vão falar se é uma mansão se é uma casa aí nos comentários mas antes de tudo não esquece de deixar aquele seu like se inscreve ativa o sininho e não se esquece daquela passada também no canal do Anjo que é um canal muito legal não é isso Wesley é isso aí mesmo pessoal é isso aí deixa vai lá vai começar esse vídeo confira só a minha mansão do Minecraft então vamos lá então pessoal essa aqui é a frente da minha casa olha só eu sinceramente acho muito bonito o que você acha Wesley eu achei muito bonita caraca que bacana ela né parece uma casa moderna demais 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 Exato vamos começar aqui pela garagem vamos lá aqui a gente da pela garagem a gente aperta esse botãozinho abre a garagem quando a gente não na garagem olha só olha só olha o tamanho dessa garagem aí o que a gente tem aqui a gente tem aqui algumas é como é que fala isso aqui é imagens porta-retratos sei lá tá aí olha natan construtor natan mecânico agora olha só olha só virou mecânico natan da onde que tu virou mecânico então é isso aí aqui é o local onde os carros chegam mim 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 ah pipipip aí vai lá estacionar aqui eu tenho um desafio para galera eu tenho um o que o que o que eu desafio todos eles lembrar de cada imagem dessa aqui de cada vídeo que é aqui do teu canal então é um bom desafio é um bom desafio vamos falando aí vamos falando aí eu quero saber é eu quero saber se todo mundo vai lembrar desses vídeos baús com gasolina com materiais para poder montar alguns carros bem legal mesmo aqui tem aquele negócio que tem no posto de gasolina câmera mesmo é será acho que é bomba de gasolina não sei entrando nessa salinha a gente já dá de cara com o aqui é o laboratório secreto do mecânico não é não é o mickey virou a mecânica ah elaboratório secreto do mickey agora é isso aí mesmo que eu elaboro a minha deus ó o mickey está estudando o mickey o mickey está estudando bem 2 mais 2 é igual a peixe parabéns parabéns não 2 mais 2 é igual a meu deus só vai galera só vai então entrando aqui pela porta vamos lá é 3 e 2 tocando ué gente não pare de trocar de mascar não não cara ah eu tô com um estoque aqui cara ah meu deus meu deus é muito bobão não tem ninguém para entender a campainha então vamos quebrou essa campainha e vamos entrar wesley é a campainha o wesley tá aqui nata obrigado wesley então entrando aqui pela porta temos esse uso de mentira oh para de palhaçada temos aqui esse uso de mentira e já damos de cara com uma mesa de jogos quer dizer uma sala de jogos tem aqui ó eu te desafio vamos vamos lá pega aqui ó ah 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 vai pum vai vai ah trapaceou trapaceou aqui tem aquele negócio de soltar arco e flecha que não sei porquê mas eu não deixei arco e flecha aí então tudo bem tem aqui também o pimbolinho e é isso aí quando a gente vira para esse outro lado a gente já vai dar de cara com a sala olha só essa sala muito da hora então gente é isso aí essa aqui é a minha sala de tv o que você achou dela wesley eu achei muito bonito eu concordo eu gostei bastante ficou bem bonito de verdade verdadeira então vamos lá vamos lá que tem muita muita coisa para mostrar para vocês seguindo direto aqui a gente vem para essa outra sala de estar que já tem aqui um pequeno spoilerzinho do que eu vou postar em um próximo vídeo então vocês vão ver aqui que tem tipo um sofazinho chega aqui chega aqui wesley eu dá para a gente conversar um pouco no sofazinho dá para a gente também sentar na cadeira e gravar alguns vídeos que palhaçada é essa? eu quero participar do seu programa senhor mas isso aqui não é um programa não senhor isso aqui é só para a gente conversar com o microfone galera isso aqui é um microfone ali tem uma câmera e muito muito legal né senhor deixa o like senhor é isso aí é isso aí saindo aqui desse local a gente ia dar de cara com uma academia já pensou que tem uma academia em casa wesley caraca aí sim eu ia ficar fortão então olhem só como ficou essa academia muito da hora muito legal mesmo eu curti bastante ó agora sim botei minha roupinha de treinamento agora vou ficar bombada aqui ó a então da tem você youngest mas tudo bem Ava aí vai UR ever que corre 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 o deck ah não vai ser o Superman, isso é bem mais rápido que eu e aqui tem aquele negócio para levantar peso ali também tem outro negócio para levantar peso aqui tem a água gente muito top essa casa vai ser bobo ta vamos lá saindo aqui da academia me segue né vamos Por que eu tenho que seguir se quere agora. Porque a gente tá pelo um tour aqui pela minha casa, então a gente tem que mostrar tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá. Aqui está a minha biblioteca. Olha só, bem legal. Ah, eu quero ser o bibliotecário. Meu Deus, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Para, para, para. Aqui, pronto. Agora eu tenho carinha de biblioteca. Ó, senhor, você quer vir na minha livraria? Não, não, não. Você sentou um fake, você me assustou. Então, saindo da biblioteca, a gente vai ficar aqui com a cozinha, que eu construí ela em vídeo. Então, se você quer ver esse vídeo, vai ter um cardizinho aí em cima. Ó, aqui está a minha cozinha finalizada. Olha só, muito legal mesmo. Ué, por que eu fico sumindo assim do nada? Pera aí, eu me perco, a casa é muito grande. Olá. Meu Deus. Pronto, aí quem tem um bolinho de chocolate, pode vir aqui, Wesley. Ó, dá, é sim, botei até minha máscara de comer. Ó, tem bolinho de chocolate, tem refrigerante. O que é que vocês acharam dessa cozinha? Eu achei muito top mesmo. Então, é, entrando aqui, ó, tem um banheirinho bem simplesinho também. O que é isso aqui? O que? O que? O que é isso aqui? Seja muito bem-vindo ao meu cinema! Gente, vocês já pensaram... Caraca, pega aí, ó, vamos botar o óculos 3D. Ah, meu Deus. Vocês já pensaram em ter um cinema em casa? Assim, quando a gente entra aqui no cinema, tem refrigerantes, focas, e essa porta não para de fazer barulho. Vamos lá, ó, vocês chegam aqui, chegam aqui. Que legal! Tá. Entrando no cinema, temos as poltronas, ó, bem da hora. Vamos lá, vamos lá pro fundão, vamos lá pro fundão. Vai, vem, vem. Ah, eu vou sentar no chão. Eu quero saber. Esse Wesley hoje tá chato, né, galera? Mas, enfim, é isso aqui, ó. É um cineminha na minha casa. Gente, olha só que tá em exibição, hein? Harry Dander. Se você ainda não assistiu, vai ter um cardizinho aí, mas eu acredito que seja muito, muito difícil se você ainda não assistiu Harry Dander. A minha série... Ah, não, 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 não. Peguei aqui o controle, ó. Ó, vou mudar pra Thunder. Muito melhor. Deixa eu mudar. Ah, a gente vai começar com essa briguinha agora. A gente vai começar com essa briguinha agora. É, é isso. Peguei aqui, ó. Já tô mudando o programa. Ai, sai, sai. Não, não, cara, eu quero nem mais ver. Tô tendo mais a ruim, tô tendo mais a ruim. Sai, 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 sai. Bem melhor. Não se esqueçam. Harry Dander é muito melhor que Thunder, mas não seja influenciado pelo bobão do Wesley. Enfim. E por último, mais ou menos importante, errou. Olha aqui, ó, que chega pertinho aqui. Errou. Tá vendo? Você errou. Você errou. Ai, minha bunda. Você viu, ó. Foi vendo o que eu queria. Você acertou a minha cabeça, eu acho, sei lá. Ai, tá doendo muito. Sua vez, vai. Vai, vai, vamos lá. Lá. Ai, muito male. Não, agora eu tinha acertado. Agora eu tinha acertado. Sai da frente. Ai, minha bunda. Sai da frente. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Ai, minha bunda. Ai, meu Deus, a gente tá saindo muito do foco. Enfim, vem cá, me segue, Wesley. Ah, agora eu sou bibliotecária. Aí, a gente saindo do cinema, a gente vai vir aqui, ó, pra a nossa área de lazer. Muito top. Eu sou aqui uma das partes que eu mais gosto na minha casa, pessoal. Vamos lá? Olha só isso aqui. Ah. Caiaca. Muita comida. Muita comida. Já tô com a minha roupa de banho. Yuppie. Wesley foi o primeiro a usar a minha piscina. Então, gente, meu Deus, ele é muito doidão. Ah, eu só tenho peidinho. Olha, até. É, cara, que nojo. Enfim, temos aqui também comidinhas. Aqui é uma arinha pra você comer. Ali naquele canto tem uns livrozinhos pra você estudar, pra fazer qualquer coisa. Aqui tem mais algumas fotos minhas. Olha só. Que legal. Quando eu fui lá no parque aquático, aqui eu brincando no gelo. Muito, muito top. E aqui também tem um banheirinho. Gente, oi, mano, eu tenho muito banheiro na minha casa, né, cara? É, você tem muito banheiro na sua casa. Eu vou tirar tudo que eu tô aqui agora e vamos lá. É três, é dois, trolei, 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 trolei. Agora é assim, ai, ai, ai. Caiu, otário. Vai lá pra dentro. Eu caí, meu Deus, que burro. Tá, calma, não. Agora é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o homem da espaçonave E3. Ah! Minha vez! Vai, ogro! Nossa, é muito da hora mesmo. Essa aqui é uma pequena piscina que eu tenho na minha casa, mas já é muito, muito da hora mesmo. Então, vamos agora pro segundo andar. Vamos lá, vamos lá. Então, agora chegou a hora da gente subir para o segundo andar. Vamos lá. Subindo, subindo, subindo sem parar. Opa, Fernando, que eu sou o Notch, eu gosto de ser criador do Minecraft. E você realmente quer entrar na ala mais perfeita do Minecraft? Eu que criei essa ala. Ah, então entre na perfeição total. Obrigado, Wesley. Vamos lá. Chegando no segundo andar, é o lugar onde tem o meu quarto, o quarto do Wesley, o quarto do Jota Lucas e também tem um quarto secreto que eu só vou desvendar daqui a muito tempo. Então, gente, vocês vão ter que deixar muitos likes, eu não vou desvendar o que tem nesse quarto secreto nem tão cedo, tá, galera? Vai depender da força de vocês, se vocês querem saber o que tem dentro do quarto secreto. Então, vamos lá. Subindo as escadas, a gente vai dar de cara aqui com esse... com esse... Wesley? Olá! Eu tava brincando com o Pigmeu. Eu sou o Mario. Wesley, deu. Eu sou o Mario. Deu. Você não é Mario, você é o Wesley. Eu sou o Mario. Tá, tá. Deu, deu, deu. Vamos usar aqui jazz dance. Vamos numa batalha, vamos numa batalha. Vai, o Mario vai vencer. É três, é dois, é o... E dança, dança. Por que eu não consigo dançar? Eu tô dançando. Ai, dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E dança, e dança. Dança, dança, sem parar. Dançando, 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 dançando. Ó, ó, eu sou boniço, hein? Eu sou boniço. É isso aí. Eu que sou, eu sou profissional. Ai, Wesley. Meu Deus, você tá parecendo o Coringa agora. Mas eu sou o Coringa. Enfim, aqui a gente tem mais algumas imagens linhas, olha só, bem bonito. Bem legal. Quando eu fui lá na lua com a Itibin, aqui a minha antiga casa, eu botei esse quadro pra não lembrar. Ó, esse aqui é no primeiro vídeo do meu canal. E aquilo ali é uma foto minha na lua. Olha só, essa tá bem bonita, não tá? Wesley? Wesley, não chore. Não tem foto comigo. Ah, cara, não tem foto contigo, tudo bem. Mas tem um quarto só pra ti, então reclama. Ah, isso é verdade, né? É uma boa. Uma bateria, um tecladuzinho, uma guitarrinha, bem legalzinha. Aqui é uma área só pra gente descansar um pouco, relaxar um pouco. Então, aqui, seguindo nessa direção, temos os armários, que aí qualquer pessoa que venha pra casa pode usar. E aqui damos de cara com o quarto do Evelyn. é três, é dois, é um. E vamos lá! Então, é assim que ficou o quarto do Wesley. Aqui tem um cantinho pra ele poder brincar no computador, gravar seus vídeos. Gostou, Wesley? Olha só. Nathan, seja mais formal em meu quarto. Ahem. Senhor Nathan, seja bem-vindo a esta residência. Ela foi comprada por milhões de reais. Tá bom, então, merecismo o senhor Wesley. Aqui temos o Comodoro, o quarto do Wesley, com sua cama. Não gostei. Não gostei. Eu quero ver nisso. Olha a cor desta cama. Eu quero verde. Isso aqui é amarelo. Ah! Isso é amarelo. Que? Eu quero verde. Que? Eu não gostei. Como você fala que isso aqui não é verde? Isso aí não é verde. Gente. Eu não gostei. Então agora o Lucas não tá aqui, mas mesmo assim eu vou mostrar o quarto dele, então vamos lá. Esse aqui é o quarto do J. Lucas. Então é assim que ficou o quarto do Lucas. O que você achou do quarto dele? É melhor que o seu? Não, mas é bem melhor. Ai. Então é isso aí, mas você não tem televisão gigante dele, tem? Ah é? Ah é? Roubei a TV. Então... Olha aqui agora como que o meu quarto tem uma televisão gigante agora. Olha lá. Que legal. Então Lucas, se você não tiver mais uma televisão no seu quarto, desculpa, caralho de louco. É a vida, é a sua vida aí, né? É triste. É isso aí, você foi furtado, meu amigo. Então é assim, agora o sofá sem TV do Lucas. É isso aí. Lucas, tem aqui o Lucas pra ele ler livros, estudar, tem aqui também uma caminha pra ele estudar também, aqui um guarda-roupa, e olha só o setup dele. Não, o setup dele tá de parabéns, não tá não? Tá, tá de parabéns. Cara, olha só esse setup. Muito top. Ficou gigante. Cara, muito top, de verdade verdadeira. Curti mesmo. Hum, o que que o Luquinha está vendo aqui? Dá pra duas pessoas ficar jogando aqui, né? Bem da hora mesmo. Ah, peraí, peraí, Natan, peraí, eu tive uma ideia, olha só, se liga. Canal mais lindo do mundo. Apareceu o meu, que coincidência, Que mentira, para de mentir. É o meu que apareceu aí, olha ali, X, Natan. Apareceu até a minha série, The Thundermans. The Thundermans não, Harry Dinger é muito melhor. Então, aqui tá o banheiro do Lucas, olha só, bem legal. Curtiu, curtiu o banheiro do Lucas? Eu curti. Sai, 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 viu que tanto que você falou que o Lucas gosta de estudar, eu botei aqui, ó, um negócio muito melhor para ele. Tá bom, né? Tá bom, Luquinha, você não tem mais treino agora, você tem um quadro e uma lousa, beleza. É isso aí. Então, agora, chegou a hora especial, que é para mostrar o meu quarto. Vamos lá. Estamos de volta agora, em frente ao meu quarto. Wesley, que palhaça dessa? Eu vou apresentar o seu quarto, eu sou o Biscoitinho. Tudo bem, seu Biscoitinho? Sabe qual é a minha comida favorita? Arroz com Biscoitinho. Não, pera, isso não. Socorro, Você quase acertou, você quase acertou. É o quê? Biscoito de leite. Ah, boa, sabe? Que bom que eu sou o Mário. Ai, meu Deus, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Mas enfim, gente, aqui está, olha só, o meu quarto. Olhem só, dê uma olhada como ele é bem bonito. Eu acho que esse foi um dos quartos mais bonitos que eu já construí na minha vida. Vamos conferir em detalhes o meu quarto, eu não tô metendo aqui as mãos, não sei porquê. Vamos lá, é 3, 2, 1. Olha só, essa aqui, minha caminha, minha televisão, meu guarda-roupa. O que você achou? O que você achou? Eu achei muito bacana, mas estou com preguiça de andar. Tá bom, tá bom, fica aí, fica aí que é melhor, fica aí que é melhor. Agora eu fui. Meu guarda-roupa, uma penteadeira, isso aqui é o que apaga a luz. Wesley? Não, não, não. Star Wars! Minha roupa de coração, minha roupa de coração, não, devolve, 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 tá bom. Você vai quebrar ela. Tá, ó, 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 Meu Deus, que medo, galera. Enfim, chegando aqui, temos também essa mesinha com algumas coisas pra gente poder brincar, tem aqui também um somzinho, e gente, aqui tem a sacada, essa sacada também é bem bonita, essa vicha é maravilhosa. Minha armadura é ser rara, Wesley, essa é super rara, devolve, devolve. O que é ela? Essa armadura é super rara, devolve. Tá bom, tô voltando pra aí, meu Deus, devolve ela. Tá, tô voltando. E aí, também temos aqui alguns instrumentos dentro do meu quarto, temos aqui também minha televisão, meu sofá-cama, não, sofá-cama não, sofá, só sabendo do sofá, e dá pra assistir TV no meu quarto. O que você achou do meu quarto, Wesley? Eu achei que ele tá muito grande e muito bonito. Brigadão, brigadão. Aí aqui temos o banheirinho, olha só, é o banheiro, acho que é a parte mais simples do meu quarto. Wesley? Hum, Eu acho que eu escutei o Pigmeu. Pigmeu? Sim, gente, vocês não vão acreditar, eu fiz um quarto só pro Pigmeu aqui no Minecraft, muito da hora mesmo, mas eu não vou mostrar ainda, se vocês escutaram a banda do Pigmeu, eu acho que vocês não escutaram, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, me segue, me segue, Wesley. Aqui a gente tem um estúdiozinho, muito da hora, tem aqui, ó, meu computador gigantão, mas eu já mostrei isso em outro vídeo, então se você não assistiu ainda, confere lá o link, olha só. Ah, não, meu computador tá bonito. Não, tá faltando um negócio aqui, tá faltando um negócio aqui. Nem mexe, não mexe. Como que você vai gravar sem ter o Alfredo no seu setup, cara, tem que ter o Alfredo. Não precisa, não precisa não. É sim, aqui ó, ó o Alfredo. Sai pra lá, Alfredo. Não, 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 vamos continuar essa história. O Alfredo, ele tinha um sonho de voar de paraquedas, só que como ele era um moleque de neve, ele não podia voar de paraquedas. Aí então, um dia, um amigo dele chamado X Nathan, ensinou ele a voar de paraquedas. Seja livre, Alfredo. Ai, minha perna. Eu rolei. Ai, sai pra lá. Ai, esse Wesley vai se ver comigo, meu Deus. Ai, o Wesley não acredita, você me empurrou lá embaixo, agora você vai se ver comigo. Ai, ai, para, Nathan, para, o Nathan, é o seguinte, ó, ó, Feliz Natal. Olha os presentes. Era uma vez uma árvore que sonhava voar, ela voou, tchau, arvorezinha. Pronto, deu, deu por hoje, deu, deu por hoje, deu por hoje, presentes para lá, para fora, tchau, tchau, deu por hoje, deu por hoje. Tá bom, tá bom, parei, parei. eu acho que, mas agora, por mim, não sei, para o Wesley, três, dois, um, sejam todos muito bem-vindos ao quarto do meu pequenininho, Pigmeu. Ué, cadê o Pigmeu? Olha só, esse quarto, muito lindo de bonito, é um quarto de, na verdade, é uma brinquedoteca. Olha o Pigmeuzinho, que fofinho, deixa eu pegar. Pigmeu? Coma a vontade, Pigmeu, é seu aniversário. Aniversário não, para. Ó, tá vendo, ele fez. Tá, Pigmeuzinho, vem cá, vou dar um pouquinho de cenoura para o Pigmeu, olha só. Toma, Pigmeu, seja feliz. Olha só, gente, como ele é fofinho, comendo cenoura. Eu vou dar mais uma. Ele gosta bem mais de bolo. Para, 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 não alimente o meu porco com essas coisas. Ó, de novo cenourinha, para. Tá, então, ó, Pigmeu, meu Deus, esse aqui é o meu porco, ele é demais. E, galera, esse aqui é o quarto dele, junto com uma brinquedoteca, muito top mesmo, olha só. Tem várias coisas legais, tem uma mesa só de com jogos, tem aqui, esse armário ali, só com uns brinquedos daora, brinquedos bem daoras. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O Pigmeu me ama. Pari, pari, tchau, 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 eu vou embora dessa casa, ele é muito doido. Tchau, 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 vai com a sua raça agora. Tchau, 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 pari, pari. Vai embora mesmo. Pronto, galera, eu vou aproveitar que esse Wazey bobão foi embora. O Pigmeu é meu, ele não vai roubar. E o Harry Ditch é melhor que o Dethanemans, chegou a hora. Não, 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 eu ouvi isso aí, ó, 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 isso é mentira. Então, tem que ser muito... Você não tinha ido embora? Eu tinha ido embora, mas eu tive que voltar pra falar isso, e pra deixar o like também, tchau. Tá, então é isso aí, galera, deixa aquele like. Gente, atrás dessa porta, está o quarto secreto. Mas não, não vai ser nada fácil, eu não vou mostrar o quarto secreto, nem tão cedo. Vocês podem falar aí nos comentários, eu duvido alguém acertar o que tem aqui dentro, atrás do quarto secreto, nem mesmo o Wesley sabe o que tem. E eu só vou contar, depois de um certo tempo. Então, esse quarto secreto, vai continuar sendo secreto. É isso aí, não, não, não pode, não pode, volta, 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 não pode, não mexe. Eu vou ter que aumentar as barreiras, que pelo menos ele conseguiu pular. Então é isso aí, galera, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscreve, comenta que Harry Danger, meu Deus, eu travei aqui, comenta que Harry Danger é muito melhor que The Thunder, mas na sua nota pela minha casa, se é 10, se é 11, se é 12, se é 3, 14, 15, 16, 19, 20, ou 0, pode ser 0 também, né, às vezes. Então é isso aí. Eu dou 1 milhão. Brigadão, Wesley. Pelo meu quarto só, né? Tá, tá bom, tá bom. Deu muito, muito trabalho pra construir essa casa, mas enfim, ficou uma casa muito, muito, muito top, muito linda e maravilhosa. E gente, tem mais alguns vídeos mostrando minha casa aqui no canal, então, confere esses vídeos. É isso aí, não se esqueça de deixar aquele seu like, ativa o sininho, um beijinho para as meninas, um abraço para os meninos, ou um beijinho para os meninos, um abraço para as meninas, é isso, valeu, falou e tchau. Falou, galera! Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto